Oitenta e oito jet Meu Deus Vem comigo carona Aqui é educante porra Quem tá heróis cuzão Climpa dueli E aí mano Tem a Tem a Fala do meu Tp Fala do meu Tp Fica doando meu Tp Aí rapaz Aí ó deixa ele choquinho Choquinho ele sabe Choquinho Atendi Tomando a visão Chegando Chegando Jogando comigo Magistral Piano Fala do chupinho da minha tela Porra Troca de lado O Mano O O cara no uno Isso que falta Team play O cara não sabe escutar e executar Eu falei agacha agacha fica parado Ele saiu correndo base mano desesperado Tu Você errou o que toma ban também ó Errou o cara Me seguindo aqui ó No telinha Cabeça de bom Bruno Não segue a cal Não ganha nada Por isso tá aí Ruizinho Vinter Cês são bando de filha da pt Cês fala Deixa os caras entrar primeiro Tá bom Fiquei nas costas Agora eu fiquei nas costas Cês fala que eu sou Vinter Cês quer o que da minha vida Cês quer que eu entre Cê quer que eu fique atrás Cê quer que eu faça o que lá ele Ô Ô chate Ô chatezinho Filha da pt Parem, parem O sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena Agora temos o Keydrop Uou Boa Ah 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 Keydrop Skin caro é mais simples do que pensas Entrou? Acho que entrou Acho que passou lá Só dá pra eu ver Viado que susto o cara Que susto o cara começou a atirar Assustei Ai caralho o cara atirou Cima do Bomb Haze Park Vai Spike no chão Ah C devi dos T CT Tomando A visão 3 E Clipa Dueling ba Radiante 1 Top 1 Pode cortar É Clip 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 Só cortar top 1 Radiante Tá tentando H Я é essa esse cara jogando mano tá cheitado esse frt mano pilantra vou pedir o contra o xixi pra ele ver fica aqui comigo fica comigo sai fica aí fica aqui parado porra combate combate o álcool combate o álcool isso a gacha 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 fica comigo porra mas mano precisa da minha bang mas vocês não fala no microfone vocês não pede bang em tal lugar vocês não fala nada aí vocês quer jogar esse joguinho de valor de tacar no poder e ruxando meu irmão você fala um round que você pediu uma bang para mim é mesmo uma coisa do céu sim o cs os cara comunica aí chega aqui pega você na lobby não fala um a e você ganhou o que no radiante tá tá coisa o que fala seu currículo aí para nós na live que a galera tá perguntando fala aí seu currículo coisa que que você ganhou no radiante fala aí o se eu mando parar um e aqui uns 10 anos vai ser só esses negócios aí na rua que nós está vendo aí igual o Caio robôzão com o fuzil na mão obedecendo na hora que despirocar o robô se cuida, a gente vai ter tido pra todo lado